Tudo pronto e muita expectativa para a abertura da competição mundial de futebol, a Copa do Mundo de 2022. Aqui na rua 25 do bairro São José II, na Zona Leste da capital amazonense, os moradores estão ansiosos para o início dos jogos. Por aqui, eles preparam a rua desde os anos 90. É sentimento muito de orgulho, né? Porque a Zona Leste aqui, nós já fomos campeão três vezes de Manaus e nove vezes da Zona Leste. E a gente fica muito feliz, porque é um trabalho que os moradores mesmo que fazem, né? A abertura da Copa do Mundo FIFA 2022 já vai começar neste domingo, dia 20, direto do Catar. A seleção brasileira joga na próxima quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia, na primeira fase do Mundial. Depois o Brasil joga com a Suíça e, por fim, Camarões. Daí saberemos se a seleção brasileira passará da primeira fase. Nós reunimos novamente para fazer a tradição da rua da Copa, né? Que é a rua 25, onde a esperança, com certeza, a esperança é que vai chegar, assim, mais um título para o Brasil. E o nosso trabalho, você vê aqui, que é um trabalho muito difícil, né? Porque sem ajuda financeira, sem ajuda de custo, a gente fez esse trabalho, somente os moradores fazendo bingo, rifas. E foi desse jeito, mas graças a Deus está aí, a rua está pronta. Esperamos agora só que o Brasil faça ao seu lado também. É, aqui no bairro São José II, a grande festa de abertura da rua acontece neste sábado. O esquenta para o domingo, dia 20. Vai ter banda, né? Churrasquinho. Vai ter muita alegria aqui na nossa rua. E desde já eu convido toda a Zona Leste aí e as bases aqui perto dos nossos bairros, né? Para comparecer aqui. Venha, venha para a rua da Copa, que nós vamos amanhã esperando vocês com braços abertos aqui.